O primeiro semestre está chegando ao fim e uma coisa já é fato, nós já temos a decepção do ano e eu estou falando, é claro, de Tateno Yusha, o herói do escudo, que, meu Deus do céu, decepcionou geral nessa segunda temporada com uma segunda temporada, olha, bem porca, né, em relação à produção, então assim, a gente vai falar muita coisa sobre essa segunda temporada, então já vai deixando seu like e se inscreva no canal caso você não for inscrito e, cara, a gente tem que conversar bem sério aqui. Fala, galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime, eu sou Iago e vamos lá, né, vamos falar sobre essa segunda temporada de Tateno Yusha, que, olha, eu tenho muita coisa pra falar, mas ao mesmo tempo vou tentar resumir da melhor maneira possível, tá, essa grande decepção que foi o herói do escudo. E, galera, esse vídeo não é pra massacrar aqui a obra, não, porque essa obra é horrível, não, isso aqui é pra falar da segunda temporada da produção, tá, porque sim, Tateno Yusha tem um potencial gigante, é um anime muito popular e é exatamente por isso que foi uma grande decepção essa segunda temporada, porque muita gente esperava bastante coisa, pelo menos a produção, né, de Tateno Yusha nessa segunda temporada e o que tivemos é um trabalho porco, né, um trabalho ali de baixo nível, um trabalho ali que parece que foi feito de qualquer maneira, afinal, eles tiveram tempo suficiente, adiaram o anime, inclusive, várias vezes, só que o resultado final parece até que eles fizeram o anime em 4, 5 meses, e não foi isso, se tivesse sido isso, pô, daria pra defender, daria aqui pra falar, pô, os caras tiveram ali um cronograma limitado, os caras tiveram que se virar nos 30 ali pra entregar o projeto, e não foi assim, porque eles tiveram tempo suficiente pra entregar algo bom, afinal, eles adiaram, eles ganharam mais tempo no cronograma, e quando eles adiaram, eles falaram que eles estavam adiando pra entregar uma melhor qualidade, aí eu fico pensando, você imagina se os caras não tivessem adiado, se com o tempo eles entregaram algo ruim, você imagina se eles não tivessem tempo, então sim, a gente tem que criticar, porque a gente não tá falando de qualquer obra, né, a gente tá falando de uma obra que foi uma das mais populares aí dos últimos anos, uma obra que teve um marketing muito grande pra essa segunda temporada, a Crunchyroll colocava em todos os anúncios ali, sobre a segunda temporada de Tatiana Yusha, e o que a gente teve nessa segunda temporada, foi uma temporada ruim, tá, o arco é ruim? É ruim, mas é importante ali pro desenvolvimento da história e tudo mais, então tem pontos importantes nesse arco sim, alguns desenvolvimentos, algumas coisas, né, até pra gente refletir, então sim, a história no geral tem coisas boas em Tatiana Yusha, por isso que ele tem potencial, mas quando você pega um arco ruim e adiciona um diretor que tava completamente perdido ali no que ele tava fazendo, porque a direção foi muito ruim em vários aspectos, aí realmente o que é ruim consegue ficar ainda pior. O que a gente não pode aceitar é que um anime como o Tatiana Yusha, com o nome que ele tem, tem uma produção ali tão porca assim, e a gente tá falando aqui de qualquer anime, a gente tá falando de um anime muito popular nos últimos anos, e esse é o ponto, porque a galera esperou bastante tempo, quando foi lançar a segunda temporada, eles falaram, opa, vamos adiar, aí adiaram os 2021 pra 2022, chegou agora, a galera pensou, pô, legal, né, adiaram, vão caprichar mais animação e tudo mais, e quando eles entregam os episódios, tá uma porquice, já que eles tiveram tempo pra fazer o negócio. E a gente tá falando de um estúdio que tá investindo muita grana em Made in Abyss, que é um anime incrível, com uma animação lindíssima e uma direção fantástica. Então como é que você tem um anime no seu estúdio do nível de Made in Abyss, inclusive vai lançar a segunda temporada agora, em julho, e aí você entrega, tá tendo o Yusha dessa maneira, então a questão vai muito além de estúdio, afinal também eles terceirizaram, né, o trabalho ali na segunda temporada, porque teve o Kinema Citrus fazendo junto aí ao DR Movie, que é um pequenino estúdio ali no Japão. Pra você ter ideia, né, a primeira temporada de Taty no Yusha teve uma nota 8, que é uma nota muito boa, essa segunda temporada, ela foi medíocre, né, uma nota 6,7, pra um anime que é muito hypado e um anime muito popular, se esperava muito mais, né, e a gente, é claro, tá falando de um arco fraco, mais uma vez eu vou falar, só que nesse arco fraco, se você tem um bom diretor, inclusive eles até mudaram algumas coisinhas, mas se você tem um bom diretor, você consegue compensar isso com boas lutas, com cenas emocionantes, porque a gente teve vários momentos pra ter cenas emocionantes. O grande problema aqui foi animação ruim, né, instável, trilha sonora mal utilizada, ela melhorou um pouquinho em relação à primeira temporada, pelo menos aqui usaram ali uma trilha sonora razoável, né, que combinou em algumas ceninhas ali e tal, porque a primeira temporada realmente colocava uma música de aniversário em cena de batalha, e agora a gente tem ali algumas ceninhas com pelo menos uma música razoável, mas a trilha sonora bem fraca e inconstante também, eles não sabem utilizar a trilha sonora no momento certo, quando é pra ser aquela trilha sonora que é pra impactar, que é pra deixar algo bem emocionante, eles colocam qualquer musiquinha ali e tal, pra tentar dar uma emoção e tal, e não conseguem, né, transmitir essa emoção. Então a trilha sonora muito fraca, além de uma trilha sonora muito fraca, você tem também o diretor utilizando essa trilha em momentos errados, então ele consegue piorar ainda mais a situação. As transições de cenas foram muito ruins, ele faz um corte ali em cenas que não precisa ter corte, sabe, é uma cena emocionante, uma cena de reencontro, uma cena que precisa de um momento a mais, sabe, você precisa esticar um pouquinho, você precisa focar mais naquela cena, dá um destaque maior, e ele corta, ele simplesmente corta, ó, tá tendo uma cena bonitinha aqui, uma cena emocionante, pum, ele mostra ali e corta, né, é um corte brusco, que quebra completamente o clima ali do negócio, então você não consegue se apegar àquela cena no caso, né, você não consegue sentir a emoção que o anime quer te transmitir, porque tem aquele corte brusco, transições de cena, o senso de urgência também, muitas vezes parece que tá tudo mil maravilhas, mesmo numa situação de perigo, parece que tá tudo de boa, né, não consegue criar ali um senso de urgência, não consegue utilizar uma tela sonora mais tensa por trás, então a direção foi muito fraca, lembrando que o diretor é o Jimbo Masato, ele é diretor aí de episódios em vários animes, e como diretor de episódio, ele é bom diretor, né, então consegue fazer uns episódios legais e tudo mais, só que como diretor mesmo, ele fez ali trabalhos de Slife of Life, então ele não tem muita familiaridade com animes de ação, o único anime de ação que ele tinha feito, foi Fate Kaleide, né, o Fate das Lolis lá, e ele até conseguiu fazer um bom trabalho ali, porque tem uma mistura de Slife of Life, com batalhinhas e tudo mais, então ele conseguiu até fazer um trabalho mediano naquele anime, mas aí ele vem pra Tetanuyoshi, não consegue fazer absolutamente nada, né, as cenas de ação são muito fracas, a última luta, no caso, não teve tanta coisa pra se fazer também, era uma cena bem simples ali e tal, o poder aqui, o poder de lá, então não teve nenhum trabalho, né, pra ele fazer esse último episódio, que foi até um bom episódio, uma boa conclusão, nada impactante ou coisa do tipo, né, pra mim a única coisa boa nessa segunda temporada foi a Kizuna, realmente essa personagem conseguiu, né, nos entreter, ela conseguiu ser aquela personagem carismática, que faz você querer assistir pra saber mais dela, pra ver ali, né, as interações que ela tem com os outros personagens, então ela acaba roubando a cena, e fazendo com que a gente se interesse em continuar assistindo, se não tivesse essa personagem, com certeza já teria dropado, porque graças a ela, teve ali uma qualidade narrativa, pra história, inclusive, então, Dimo Massato, né, que é o diretor aí de Tetanuyoshi, ele fez um péssimo trabalho, né, em Tetanuyoshi, ele realmente entregou algo de baixa qualidade, e olha que é o mesmo diretor do filme de Quintuplas, né, e a galera já tá metendo o pau nele, parecia que o filme era legal e tal, mas depois que eu comecei a ver os comentários lá, dos japoneses falando sobre o filme, que cortaram partes importantes, né, e que a decisão ruim do personagem ali no final da história, que já foi muito contestada no mangá, parece que ficou ainda pior no anime, porque parecia que o protagonista escolheu a garota lá, por pena, isso aí é a experiência dos japoneses, japoneses vendo o filme, tá, ou seja, além de fazer um trabalho ruim, né, pros padrões aí de Tetanuyoshi, ele ainda fez um trabalho abaixo da média no filme das Quintuplas, e não tem nenhum problema você gostar dessa temporada de Tetanuyoshi, você tem a sua opinião, você tem o seu direito, mas o problema aqui que a gente tá contestando, é um trabalho que poderia ser muito melhor, e era esperado que fosse melhor, diante do nome de Tetanuyoshi, e eles entregarem algo porco, né, algo realmente bem ruim, algo que dentro dos padrões de temporada, tá aceitável, tem muitos animes do mesmo nível, né, com baixo orçamento, só que a gente tá falando de baixo orçamento, a gente tá falando de um anime grande, né, que se tornou grande nos últimos anos, então não dá pra passar pano, ou perdoar isso não, a gente tem que realmente criticar, pra que nos entreguem algo do tamanho de Tetanuyoshi, né, a obra de Tetanuyoshi merece mais do que entregaram nessa temporada, então eu quero saber de você, e aí, gostou ou não gostou dessa temporada, deixa aí nos comentários, pra gente discutir, debater sobre esse assunto, tá bom, eu quero saber a sua opinião, porque a sua opinião vale muito aqui pro canal, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificação, pra tá notificado, sobre tudo que tá rolando aqui no canal, beleza, valeu, até a próxima, e fui! Tchauzinho!